O Santíssima Trindade 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 que ocorre às fechas do Espírito Santo. A seriedade faz-nos sentir, a seriedade faz-nos pensar, faz-nos reviver o passado, esse passado tão presente. Parece que foi ontem que nós derramamos as nossas terras, parece que foi ontem que nós derramamos a última nágrima, uma despedida. Aqui nos encontramos e com esta vez na seriedade vamos dar a voz à seriedade, a voz da nossa alma, a voz das nossas contigas, a voz da nossa tradição, a voz do nosso povo. Bem-aja, e muito, muito, muitíssimo obrigado para vós a presença aqui, que há uma prova que ainda não esqueceram, a palavra seriedade. para um grande poeta do passado que diz que a palavra seriedade do homem que inventou. A primeira vez que a disse, com certeza nos chorou, nós também chorámos com a saudade da nossa terra. Boa noite, muito obrigado a todos. Aplausos. 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 E ouço em perda a nossa gente Vejo aqui este som Senhoras e senhores Que ainda mantém a tradição Que tinham lá nos Açores E os mais novos vão vivendo Sempre de uma forma amiga E os antigos O que estão vendo A sua tradição antiga Som um povo que motiva Que nos dão tudo Que é preciso E ainda mantém bem vivo O cantar do improviso A fala dos cantadores Quem se sente passageiro Se está viva Nos Açores Está viva No estrangeiro Está cá na América do Norte Como diz aqui De viagem Sangraram os seus Corações Mas trouxeram-nos Mas trouxeram-nos A sua bagagem As antigas Tradições Trouxeram-nos 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 Tanto carinho Estes senhoras E estes senhores Trouxeram-nos O que eles trouxeram Um bocadinho Das novilhas Dos Açores E saí de lá Tanta pessoa E como lembrança Do seu canto Quem é que não trouxe Uma gruna Do milho E expulsão A tradição Permanece Na mente Deste O pessoal Mesmo longe Não se esquece Da sua terra Vem atrás E procurarão Naquela hora Quando assinarão O visto A imagem Deu A nossa senhora E o tempo Do santo Do santo Do santo Do santo É verdade Oh José Falaste Tão verdadeiro Tão verdadeiro Tão verdadeiro A fé A fé Não está Na nação Não serve Até que trouxemos É fé É fé Até que o É nosso Coração Mesmo longe A viver Eu digo Em alta voz Que todos nós Vamos morrer Com essa fé Com essa fé Dos pais Para os filhos Depois dos filhos E os meus Para os negros Essa fé É chusca e fina Que reina No pessoal Ela faz parte Da doutrina Que aprendemos Em Portugal Essa fé É como o terço Que se reza A virgem pura Que vem Tu no escudo Penso E vai E vai Connosco Para Segundo Essa fé Que vivemos Não mori Esqueçamos mais Foi das coisas Que aprendemos Através dos nossos pais E se essa fé Não existia Não existia É a fé É a fé É a fé Que eu Vivendo Estou É a fé Para a minha Que Tem mais Estes brilhos Foi a que O meu Par Me passou E estou Passando Para os meus filhos E se tu pensas Sem engano Sem engano Da forma Que a vida corre Enquanto De ver O assunto Curiado Esta festa De um Tramor Nas frases Que eu debuto Eu digo Aqui feliz Este povo É um orgulho E a joia do Nosso Paris E O meu País É Brudante Há Quarentanos De Perdi Este Longe Estou Distante Mas Ainda Estou Por Por Meu Coração Até salta Quando eu Pensando estou E Triste Sentindo A falta Do Peço Que Me Embalou E a América Terra Abastada Eu vivo aqui Mas Não me iludo Sei que aqui não me falta nada Mas Mas Sinto Falta Coração 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 Entendo Para Coração Vazio Dentro Do Teu Coração E E lembro a vida da nossa aldeia, lembro as noites de vigília, de que serve a mesa cheia, se falta o lago na família, lembro as brincadeiras que eu fiz, na ilha de Santa Maria, lembro a vida da nossa aldeia, era pobre, era feliz, oh José e eu não sabiam, E faltava água e sabão, Faltava luz e calor, Faltava-no com douto e pão, Mas não nos faltava amor, Sinto saudade do meu jardim, Daquela antiga alegria, Por isso parte de mim, Ficou em Santa Maria, E às vezes o escravão Dizem que Deus te perdoa, Não há meu pai, Sua benção, Nem meu filho, Deus te abençoe, Isso é uma grande verdade, Que se passa na nossa nação, E quando venho a liberdade, Também não vou a educação, Dizem que Deus te abençoe, Meu amigo, Meu amigo, Podíamos andar à esmola Imaginemos os nossos valores Isso é um tipo de escola Que já não há nos azores Esse tipo já não é para esse Conviver Perder um brilho Agora já ninguém conhece Quem é o pão que eu vivi? Não existe o mesmo amor Nem a mesma falta de pão Porque já não dão valor A quem tem educação E meu amigo, isto é verdade Já outra vida é segredo E até já tenho saudade Da miséria que já tive Quando em Santa Maria estava É esse tempo e Estou lembrado Quando Quando meu pai falava Eu ouvi e ficava calado Eu ouvi e ficava calado O bem-dito a gente Amém. Seguia o meu velhinho e no caminho respeitava que fosse novo, fosse velhinho. E na hora que ele me apressava, eram coisas que eu me disse, chegava à casa e o meu padre perguntava o que foi que o padre disse. Nunca eu vou esquecer, esses tempos que já lá vão. Meu pai nem sabia ler, mas dava educação. Era assim o meu camarada, o teu pai, mas não viste tudo. Não era que sua letrada, mesmo assim eu o saúdo. É que hoje não sabem nada e pensando que sabem tudo. Ele não liga, nem escrevia, mas António isso não ignora. E quando eu com ele vivia, aprendia toda a hora. E sem saber ler, ele sabia mais do que eu sei agora. O meu pai, homem de frio, vai ser que a lei de Moisés. E por não gostar de sair, percebi o que punho aos pés. O meu pai, homem de frio, vai ser que a lei de Moisés. O meu pai, homem de frio, vai ser que a lei de Moisés. O que é que a lei de Moisés. O que na minha mente vai? E se na vida eu irei, a culpa não é de meu pai. Evangelida com um radeiro E não alcançar por fim Os caminhos raros de Deus Até mesmo na cantoria Por isso eu peço a vocês Palma expressa da Maria Quem veio à cantoria Para ver o nosso papel Trouxe para aqui uma magia Mais doce que o próprio mar Agora é Santa Maria Pede palmas para o São Miguel As palmas são amizades Um sinal de gratidão E não interessa a quantidade Quero uma grande dimensão E interessa e a claridade Das pessoas E aqui estão Aplausos Aplausos Onde que vivem em Loel E onde que vierão devoram E eu com o mesmo rocheiro Como o meu amigo eu canto Como a noite a quem veio A festa do Espírito Santo Que painam o grande salão Sem gente para ouvir cantar A pegoa de São João Estava ali a chorar Tu, para de São João, olhavas Como eu também estava olhando É porque tu não cantavas Por isso ele está a chorar Mas agora ele já vai sorrir Que eu estou na cantoria Pronto para quem vai ouvir São Miguel e Santa Maria Se continua a cantar Para o povo aqui no salão Só não quero é que vai chorar Como chorava São João Se eu jurarei Veita na rua Não deixe o super Poi-lhe cantar Se eu olhari Se eu olhari Para a cara tua Tomei vontade De João É porque eu cantava Estou Como tu praus Que a distão É porque Pensas que eu sou Pai-lhe cantar Pai-lhe cantar São João Fanta-teia Morra comprida Para ter-se a mesma Apresentação Que tem-se-lhe Margem parecida À cara de São João Sou santo De gratidão Abrindo Olhos à luz Eu pareço São João Tu me lindos 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 Falar profundo Que de todos Foi o mais fino Que aparecesse Neste mundo Mas ele conta De morrer Numa cruz De madeira De madeira Foi pequenino Mas crescer Tu és sempre De essa madeira Sempre ganhou Não é defeito Porque eu tenho cabeça Tenho pés Ser grande E mal feito É igual Como Tu és Isso é No teu pensamento Que eu até Tem furtura O que tem mais Do cumprimento É o que lhe tem De mercura É verdade Ser mais burrinho Ser mais nude Desenrescado E ele é mais Atreçadinho E além disso Está Entrevado Antes daquela Pensa parada Os carros Que estão nas ruas Enquanto dás Uma passada Se reparás Bem Eu dou duas Tu Além disso Só tens Medida E não queria Ser como tu Tens Tens Aquela Que é Combrida Que parece Eu tenho tudo A medida Sou todo De forma Fina Tenho a Deia Combrida Mas posso Fazer-la Precumina Precumina Devias-te Ir ao barbeiro Para a guerra E a portão E eu vou-te Dar o conselho Também é Ves pintar Para eu parecer Um palhaço Para andar no Meio da rua Por que Descansar Que eu não faço Que tu Fas Suja Tu Mãe Minha E Usa Yagua Con Shampo E Con Samar Que é O Que te Limpar Vão Água Que tu Tens No Coração Tu Sais É Água Frata Que Nem Mú Lhe Dura Fax Que tu Tão Põe-nos As Maca Para o Surdo Virar Espadrão Má Que Quero Diz Ser Leicado Olha Meu Amigo Agora É Que Meu Homem Bem Preparado Pode-se Aprende Estar Por Fora Tu Tens Tô Do Canto Veio Eu Sei O Que É Que Tu Queres É Que Usas No Cabelo As Coisas Das Mulher Se Tu Sabes O Que Queres Tu É Que Me Diceste Aqui Eu Gostei De Cursas De Mulher Tu É De Os Que Eu Mais São São Pra Aí Sei Que É Crasá Ficas Com A Cabeça Penteada Mas Tu Para Seres Maricas Falta Muito Pouponada Sem Crer Em Ti Tu Nica Fes Tens Mais Valentia E Não Saberia Tia Filha Maricas Na Ilha Santa Maria Até Há Muitos Imigrantes Que Têm Esse Pensar Fiel Santa Maria Tem Bastantes Mas Por Onde São Muitos 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 Arbuses da cantoria Nem sujas, só miel Como sujas Santa Maria Penso que tu estás cantando E és um bom companheiro Porque se eu estou sojando Tu é de suja, estás primeiro Eu mandei-te ir para o barbeiro Para teres falas mais ricas Não sujas um bom companheiro Quando falas de maricas Acho que meito onde ficas Quando vens à cantoria Tu é que dissestes que era amiga Maricas e a igreja de Santa Maria Fomos do primeiro a falar E podes ver na gravação E até tu podes perguntar A todos que a ti estão Já tens muitas primaveras Muitos são-nos tantos dias Eu não disse que tu eras Eu só disse que parecias Que eu não vi-te dar Pontapés Que eu não digo que Tu vais parecer Porque já tudo o que está Bem quem és Dizestes aos que aqui estão À senhora, ao senhor Que eu parecia São João E eu pareço o nosso senhor Mas São João Mantém conquista Tu quisesta Pagar a luz Em que foi São João Batista Quem batizou Quem batizou É Jesus Se ele se batizou O filho da Virgem Mã Eu vou ter Eu vou ter Lá do isto Pronto para ti Sartam Estás magro E não és forte Gilberto Gilberto Escuta bem Tu não és Um sacerdote Não podes batizar ninguém Em pequenino Em pequenino Fui aprendendo Aprendendo Fui a crescer Mas como Tu estás morrendo Batizo-te antes Que o ver O batismo Sierva Tishman Quem conhece Não é um método Limpa o pecado original E batização me fechou O batismo lava o pecado Da maneira que tu vês Mas fostes mal batizado Vou-te batizar outra vez Não tens jeito para batizar Essa não é a tua profissão Tens mais jeito é Para aguentar Mas é uma vela na mão Mas como tu não tens juízo De juízo precisas tanto É só dizer eu te batizo Em nome do Espírito Santo Eu nem te queria Pra padrinho Muito pior Pra sacristão Pra te meter No caminho Dessa tão triste Provisão Quem te quer Pai te avisa Disseste que era São João Em Santa Maria Quem batiza Eduard não é um Só cristão Tu andas para frente Tu e vens para trás Falas de homens E mulheres Gilberto Eu não sei se és capaz E eu não sei o que é que queres Vou-te dizer se quiseres Com alegria Amor e brilho Cantares para o homem Se mulheres Como se canta ao desafio Não tens assunto Nem tens compasso Não tens segurança Não tens juízo Não tens juízo Porque estás é Trocar o passo Na esclareza Improviso Tu nem sabes Vês do que gostas Não tens troncos Não tens risos Que eu só vou Tanto respostas Às cantigas Que tu dizes Tu cantas E tu não gostas De cantar Sem ser preciso Mas sim Se não Como é as respostas Das quadras ao Improviso O ouvido O ar tu trabalha Direitinho À minha roeira Que quando a coisa Não te calha Tu cantas Dessa maneira Vões para frente E vens para trás Como um pedido A pé Vires mola Que tu nem se Queres capaz De ouvir o toco Da viola Tu és Homem de escola Homem de escola Tu és Si escreve Eu escrevi Antes ouvi Vira Viola De que te estar Vindo a ti Tu abre-se Louca pra aí Sem querer Troca os pés Quem te convide Pra aqui É mais de um Louca que és Vem naquele Tão escola A mim me chamou São João A guitarra chama Viola O que será O violão Uma guitarra E uma viola O zimbra É quase o mesmo Que o timbo Ela consola Se ela não se Toca A esmo Troca De opiniões Às vezes Se ela não se Tão 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 A viola Tão Dos corações A guitarra Tão 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 A guitarra não tem um coração Felícia que hoje se te aparece Olha pra quem tem na mão Para ver qual é que ela conhece Até pensei que não sabias Olha a mente verdadeira Foi pra ouvir o que dizias Que eu cantei desta maneira Tu cantaste sem saber E eu desculpe Santa Maria E agora passaste a conhecer O que eu não conhecia Quem tem tristeza é que chora Quem se arrepia tem frio Quem vem tarde se demora Quem treme sento arrepio Porque se estás com a hora E acabar o desafio Desculpa ai povo Que eu via Quer senhoras Quer senhores A minha mãe E agora alegria É de ver este jardim De flores Do corvo a Santa Maria Vejam balmas aos Açores Nas quadras Nas quadras sérias Tu brilhas E até tu sei-te feliz E até tu sei-te feliz Palmas para as novinhas Para as novinhas Sardim do nosso país São poucos que eu aqui estou Mas ver-vos foi o encantor Foi deixar o coração Aqui dentro deste recanto Dei ao palmas para São João Em levudo e Espírito Santo As palmas da comunidade São como jardins com flores Que são dadas com saudade Por senhora, sim senhores Em nome da santa e simatrindade E das novidas dos Açores E a última sextilha que eu faço Em nome de São Miguel Desculpa-lhe algo e espaço E agora mando um abraço Para todo o povo de Noel E também como tu eu faço Com estes meus sócios romanos Mesmo assim eu dou um passo Já dei tantos passos tiranos E hoje eu dou um abraço Para todos os açorianos Semana É um abraço E aí 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 Obrigado.